Então dá play JP, para o Brasil Yo, máximo respeito é rapazão Tudo nosso, vem Oh, oh, oh Oh, oh Atualiza Atualiza Aí, então curou meu parceiro Não manda rima e esbo O cara já correu, tu devia fazer o mesmo Se liga meu mano, agora tu é sem sorte Se liga que agora batou de frente com a morte Se liga meu mano, que eu mando aqui no free Seu link é grafite, não representa Nem no sharpie, e nem no hip hop Nem DJ, nem bboy, é aqui É JMC e o JP te destrói Moleque, não tem flow levada, se liga Mano, agora, nessa proposta que eu falo Você aposta, você aposta bosta Se liga, você é insano, insano Faque na rima, tu perdeu seu plano Seu plano, divina, se liga que eu sou rupestre Começando rubestre, tu tá fora Do plano terrestre, plano terrestre Você vai pra Júpiter Se liga meu parceiro Júpiter, você tá lento Nunca vai ter, não tem proceder RAP, se liga na batalha, você bateu com JP Você vai perder, você não tem flow em proceder E aqui nessa batalha, eu mando você se fuder Direto de resposta MC, grafite TJ Alan, 45 segundos E aí E aí Tá vendo aí que do Menor é bom Sem precisar ir atacar e ver com palavrão Tu tá ligado? Que isso aqui é flow, vem plateia RON! 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 Que tu é fraco, qual é JP Eu vi o teu ataque, mas vou rima com você Claro que eu sou grafite De charpito fez algum E diz que eu sou sem limite Tu preso dentro do lugar Desse bagulho brilhando no tarif Não tem como nem te respeitar Sabe qual é rapá? Tem pelotice Tá ligado meu compadre? Que é sem crise Vou rimando contigo irmão Devagar Tu quer atacar mano? Improvisação Que eu vou no sapato JP No respeito que eu tenho, tá ligado? Que você veio me xingando Na moral real pra tu Faça o meu respeito Não sabe Mas para aí A plateia que é maliciosa Mas para aí Mas para aí Eu sigo segurando esse grafite Segura o grafite Segura o grafite Aí TJ Alan Chovem, Chovem Mata ele Chovem, Chovem Aí Mata ele Mata ele Mata ele Fora grafite Fora grafite Fora grafite Aí Na moral Tu já perdeu Quase já tá aqui fazendo cosplay de Oh, louva a Deus Até pra cão Se liga camarada Eu vou atacando tu na improvisação Quem tá com a rima Falou besteira Tá ligado mano Que aqui é a rima sem asneira Falou Tá se garantido na final Rimando meu compadre Eu já digo tu rima mal Que colo na tua cara Tá entendendo que quanto isso O beat não para E sem Tem que geral ouvir Mete o pé Meu camarada Você não é MC E eu só não é essa cara Tá entendendo Pra tu entender essa parada Já que tem ataque Vou falar agora Meu compadre Mete o pé Vai embora Que é assim Na moral O último H Meu mano Eu vou causando o teu fim Tu vem gesticulando não Ficou bolado né Cumpadre Eu te ataquei Tu vacilou na improvisação Segundo round Direita de ex Pois tem o seu JP DJ Na moral 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 Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver, sangue, essa é a roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver, sangue, eu não me calo, o respeito é pela aparência, respeito é pelo que eu falo, se liga meu mano, é que isso é competência, se liga agora mano, você tem insuficiência, calou que eu sou garanto, se liga pode crer, você é velho, mas tu tem muito o que aprender, se liga aqui meu mano, palavrão no sapatinho, o que eu ouvi palavrão, vai ver TV gombinho, se liga meu mano, isso aqui liberdade de inspiração, eu falo aqui na improvisação, se liga meu parceiro, é que isso é meu trabalho, falando sem microfone, tu é ruim pra caralho, eu não me calo de novo, você é babá ovo, você vai perder aqui meu povo, aqui não importa mano, eu falo aqui não se esqueça, aqui que na batalha hoje arranca sua cabeça, se liga não importa, a aparência que eu vou além, importa é conteúdo, coisa que você não tem, por isso vai ficar pra trás agora e embora, agora cala a boca, fica sentado e chora. Terceiro, 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 quando vocês ficam assim na terceira round, tá ligado? Eu acho que fica mesmo Eu acho que fica mesmo Grafite JP, JP é grafite Será rapaz? Enfim, barulho que é nesse round eu prefiro o arinho pro style do meu mano Grafite! Uou! Compro alto e barulho JP Uou! JP! Uou! Grafite! Uou! Grafite! Uou! Terceiro! 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 Tá animado rapaz? Também não Eu acho que não deu terceiro round rapazes Vocês querem ver a batalha foi fora, mas não deu terceiro round Não deu, vou pedir mais uma vez e vocês vão ver Mão pro alto e barulho grafite Uou! Mão pro alto e barulho JP Uou! JP é a final família